Na reta final da gestação, a atriz Tayla Yala, esposa do também ator Renato Góes, posou para as câmeras exibindo seu belo barrigão. Ela e o marido esperam seu segundo filho juntos. O primogênito do casal é o Francisco que está com um ano e três meses. O garotinho foi promovido a irmão mais velho, e logo, logo dará as boas-vindas à pequena Tereza. A caçula deve chegar no próximo mês. Em suas redes sociais, a famosa contou que está na 36ª semana de gravidez, o equivale ao nono e último mês. A artista ainda revelou que enfrentou alguns problemas ao longo da gestação. Isto porque sua bebê não ganhou o peso esperado em cada fase do desenvolvimento fetal. Apesar de muita preocupação, a mamãe teve uma grata surpresa em um dos últimos exames. Isto porque Tereza ganhou mais gramas do que o esperado. Faz muito tempo que não peço nada por mim.